O ano tá acabando, finalmente, e aqui no Filosofares é de tradição já fazer todo o final de ano um vídeo especial sobre esse tema tão importante, tão interessante pra cultura e que acaba envolvendo a gente de toda forma, que é o Natal. Natalidade. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje o papo é sim sobre o Natal, não precisa desligar o vídeo, mas é sobre um Natal que acontece todos os dias, todos os momentos, inclusive longe dos nossos olhos ou até mesmo sem a gente saber, a gente proporciona a existência desse Natal, que é o nascimento. Mas é um nascimento tratado aqui de forma filosófica pela filósofa Hannah Arendt. A gente vai falar sobre Natalidade e o quanto essa ideia é importante pro ano de 2021, mesmo num ano em que se falou tanto de morte. Hannah Arendt trabalha esse conceito principalmente no seu livro A Condição Humana. E lá ela traz a ideia de que nascer é algo estranho. Eu vou começar por aí porque não só nascer é algo estranho, mas também morrer é algo estranho. Porque tanto o nascimento quanto a morte são temas muito fortes e filosóficos porque eles desafiam a nossa existência. Desafiam, inclusive, o nosso entendimento em relação aos eventos, a nossa própria vida. Só que, de fato, nós acabamos aplicando a ideia de nascimento e de morte não somente ao início de uma vida e ao fim de uma vida. A gente acaba atrelando esses significados, essa palavra, a outros eventos. O que é nascer? O que é morrer? Existem outros eventos e ações, principalmente, que estão atrelados a essa ideia. Nós podemos fazer nascer um projeto, morrer uma ideia, nascer um princípio filosófico, nascer um relacionamento, morrer um estado. Isso tudo significa que nós estamos acostumados com a ideia de nascimento e de morte. Só que essas ideias, elas só nos afligem, nos atravessam quando nós estamos entendendo essa ideia de forma definitiva. Então, vamos separar aqui a ideia de nascimento, pra gente chegar à natalidade e depois eu vou voltar à ideia de morte, tá bom? Mas vamos focar na ideia de nascimento. Nós entendemos nascimento como um início biológico de um corpo ou de um existente. Ou um começo ou o primeiro fluir de algo na existência. O começo de alguma coisa. O vir ao mundo. Só que, no caso do indivíduo, do ser humano, o nascimento tem outro significado e é aí que a Hannah Arendt vai entrar. Vir ao mundo, pro ser humano, não é somente um nascimento. É uma natalidade. Porque esse nascimento tem um significado ontológico. Nascer dá sentido ao ser humano. É através do meu nascimento que eu encontro sentido na vida. E não só de forma individual, uma ontologia singular, mas também de forma plural. Uma ontologia da pluralidade vivida na vida pública. Portanto, quando falamos de natalidade, estamos falando dessa ideia do ser humano ser colocado no mundo. Não a sua escolha, mas o nascimento dele significa muito de forma individual. Ou seja, é um indivíduo que vai se construir e vai se entender quanto ser. Mas, por outro lado, também é um corpo que é colocado em meio a uma sociedade e vai ter significado pra ela. Vai precisar ser inserido nela e também vai modificá-la. Essa ideia de natalidade, a Hannah Arendt tira lá do Santo Agostinho, principalmente de inspirações bíblicas. Mas é na filosofia política do Agostinho que ela vai ler o seguinte. Portanto, o homem foi criado para que houvesse um começo e antes dele ninguém existia. Isso significa que Deus cria o homem para dar a ele um sentido. Ou já, no caso do cristianismo entende, com um sentido prévio. É para que exista um sentido que o homem é criado. E ao criar o homem, Deus dá a ele a capacidade também de iniciar coisas, né? De ir e reproduzir, de ir e criar um mundo novo. Ou seja, junto com o homem e sua liberdade, vem também a capacidade da natalidade, de dar sentido, origem e nascimento a outras coisas. Ali o homem, o seu nascimento, a sua natalidade, está ligado à liberdade, que por sua vez está ligada à ação. E é aqui que dá início à diferenciação de duas ideias. A de inicium e a de principium. As duas palavras são ditas por Santo Agostinho, claro, na língua latina. E ali tem dois significados. Na nossa língua portuguesa, no nosso uso comum, início e princípio parecem significar a mesma coisa. Só que no caso aqui da filosofia de Agostinho e apropriada por Hannah Arendt, início está ligado ao início do homem. E a tudo aquilo que o homem também dá início. E principium está ligado à ideia de que Deus é o princípio, o fundamento das coisas. Portanto, esse princípio está ligado ao princípio do universo, da existência como um todo. Então, em inicium, na ideia de inicium, que está inserida a ideia de natalidade de Hannah Arendt. Porque, no inicium, também tem a ideia de que a ação está ligada. É por uma ação que o homem existe e também para a ação que o homem existe. Pela liberdade, como eu acabei de dizer. Tanto é que a palavra também, no latim, agire, agere, no latim, significa por em movimento. Que também está ligada a um outro radical grego, a outra palavra grega, desculpa, que é a arcaim, que deu origem à palavra arqué, que tem a ver com início, com princípio. Em todos os sentidos, então, a palavra agir é dar início, é dar princípio, que não é o universo, mas as coisas, para que elas existam e tenham sentido. Todo nascimento pede um trabalho. Tanto é que, nós costumamos falar principalmente na nossa língua, que a mulher está em trabalho de parto. É um trabalho nascer. É um trabalho também fazer nascer. E é para o trabalho, nesse sentido de ação, que o homem existe. E qual é o primeiro trabalho que o homem tem? Com o próprio corpo, o de se fazer, o de si mesmo. Então, a ideia de ação aqui é uma ideia de criação. E uma criação que dá trabalho. E por isso, essa ação, ela é imprevisível e ilimitada. E, portanto, perigosa. No sentido de que não dá para prever o que vai acontecer, então a gente também não sabe quais são as reações a essas ações. Porque cada ação no mundo pede outras ações, ou reações, ou outros nascimentos, outras natalidades. É por isso, então, que a figura de Jesus, e agora voltamos para o Natal, é importante para Hannah Arendt, que é judia, mas não só a figura de Jesus, como todos os outros nascimentos são importantes, porque eles dão novos inícios. É claro que Jesus é importante porque ele deu início, um grande início, um grande projeto ao cristianismo, a uma ideia que ele trouxe de novidade e que foi também abraçada por muitos e que mudou a história da humanidade. Então, nesse caso, nós também deveríamos assumir a missão de dar novos inícios. Não nos acanharmos diante da vida, diante dos desafios, pensando que eles não podem ser modificados. Sendo que nós estamos aqui para, sim, agir e modificar o mundo. Por isso que natalidade é uma categoria política. Porque é através dela que nós agimos e mudamos a realidade, mudamos a sociedade e exigimos também que a realidade se adeque às nossas necessidades e também aos nossos desejos. A nossa vida, a nossa existência tem que ser novas possibilidades de ser, de existir, de fazer, de trabalhar, de amar, de viver. Quantas possibilidades estão aí dentro de você, prontas para serem postas em ação no mundo. E muitas vezes a gente represa, represa, porque a realidade política obriga, ou pelo menos faz com que pensemos que somos obrigados a não agir no mundo. Portanto, a condição humana é a ação. Por isso que essa ideia está inclusa no livro da condição humana. Porque a nossa condição humana é diferente de natureza. A nossa natureza é uma coisa muito distante de nós, que é ontológica, a gente não vai conseguir tocar, é transcendente. Mas a nossa condição é a ação. Nós nascemos para agir. E sabe qual é a outra importância da ideia de natalidade em Hannah Arendt? A ideia de que ela pensa isso desde um lugar de pós-guerra, desde um lugar de sofrimento, de anúncios diários de morte, de eliminação de várias vidas, e de várias vidas que são novas ações para o mundo. Portanto, aquela ideia inicial da filosofia, que veio de Platão, alcançou Montaigne, e também alcançou um dos professores próximos ali de Hannah Arendt, que era o Heidegger, de que a filosofia é ensinar o ser humano a morrer, ou ensinar a pensar sobre a morte, ou mais, no Heidegger, né? De que nós somos seres para a morte, ela quer eliminar isso, dizendo que, na verdade, nós somos seres para a vida, ou para a natalidade. A centralidade da filosofia não deve estar, como se pensou durante muitos anos, na ideia de morte, mas na ideia de vida, de natalidade. Tanto é, hoje, muitas filosofias estão aí colocando em xeque a ideia de morte, como, por exemplo, a necropolítica, que é um termo cunhado pelo Bembe, eu já falei isso aqui no canal, mas também a thanatopolítica do Foucault, todas essas ideias de que nós estamos combatendo governos, corpos, biopoderes de morte, nós estamos combatendo, nós estamos sendo afetados por eles, porque interessa ao poder a nossa morte. Por isso que nós enfrentamos nos últimos anos, aí, nos últimos dois anos de pandemia, um governo que promoveu, sim, 600, pelo menos, 600 mil mortes. Um governo que se interessou pela eliminação de várias faixas da população brasileira, porque é um governo para a morte, é um pensamento para a morte. Por quê? Ao permitir a vida, permite-se ação. Ao se permitir a ação, permite-se confrontamento político. Portanto, toda a ideia de fascismo, e o próprio fascismo mesmo, é um pensamento para a morte, ou um confrontamento de natalidade. Por isso que é importante para o fascismo matar. Por isso que é importante para o fascismo eliminar. Por isso que é importante para o fascismo não promover a natalidade, porque novos corpos, novas vidas, darão início a novos mundos possíveis, de novas ações, e de novas pessoas. Então, a mensagem de Natal desse vídeo para você é que vamos promover a vida, vamos promover a ação do outro, e a nossa ação, porque nós só terminaremos com o fascismo, ou com governos de morte, quando nos permitirmos agir. E para agir, nascer. E também promover outros e outras natalidades. Por hoje é só, eu te desejo um ótimo final de ano, boas festas, que tudo aquilo que tenha significado para você, te alcance, que seja um momento de paz, e de tranquilidade, ao lado de pessoas que você ama, ou em contato, pela distância mesmo, com pessoas que você ama. A gente volta na semana que vem, com um vídeo também especial, só que dessa vez de Réveillon, e o ano que vem, recheado de novidades, aqui no canal. Muito obrigado por me acompanhar, nesse ano tão difícil, me acompanhar nesse vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo, seus comentários, deixa aqui embaixo, a sua contribuição, ou o seu Feliz Natal, o que você pensa de tudo que eu falei aqui. E se você gostou do conteúdo do canal, por favor, me dê aqui, ou dê para o canal, um presentinho de Natal, mandando qualquer valor, para esse Pix, que está aparecendo aqui embaixo. Não é exatamente para mim, é para manter o canal, com os gastos que a gente tem aqui. Aqui em cima, um vídeo para você continuar, pensando sobre esse assunto, e aqui do lado, nossas redes sociais, e nossas formas de apoio, que não são também pelo Pix. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima, e tchau! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL